O presidente Jair Bolsonaro passou por avaliação médica no hospital Vila Nova Estar e continua internado para tratamento clínico. Ele chegou no início da noite de ontem a São Paulo, transferido do Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde foi atendido pela manhã após sentir fortes dores abdominais. Vamos a São Paulo então conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem mais informações sobre a saúde do presidente. Dimas, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia pra todo mundo. Eu estou aqui na frente do hospital Vila Nova Estar, onde o presidente segue internado desde ontem à noite. Ele foi diagnosticado com obstrução intestinal. Em boletim médico divulgado na noite de ontem, a equipe médica descartou por enquanto qualquer intervenção cirúrgica e o presidente receberá tratamento conservador à base de medicamentos e de procedimentos não invasivos. O presidente chegou aqui nesta unidade na noite de ontem, por volta de 7 horas da noite, depois de ter passado o dia internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde passou por exames e alguns procedimentos. O boletim médico é assinado pelo médico Antônio Luiz Maceiro, cirurgião-chefe, e sua equipe. Não foi informado por quanto tempo o presidente Jair Bolsonaro ficará internado por aqui. Ontem, em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. E vai ser submetido a testes, para ver se é necessário a cirurgia de emergência ou não. Vai com o doutor Macedo, que é o médico dele, desde a época da primeira facada, que ele vem tendo decorrências. Já são mais de três cirurgias que ele já teve. E talvez precise da quarta cirurgia.